Bom dia pessoal, bom dia Rede B, Segundona começando 12 de abril de 2021, movimento agora na rua Deputado Geraldo Maris em Tambauzinho. Hoje previsão para João Pessoa é de sol com muitas nuvens durante o dia, pode chover a qualquer hora, máxima de 28, mínima de 25 graus. E vamos rodando a cidade de João Pessoa. E na edição de hoje vocês vão acompanhar uma novidade que está chamando atenção aqui na capital, é a impressão de fotos na espuma do café. Já já da Espociano conta essa história e vamos conversar com os nossos repórteres, ela inclusive está aqui, Deise, bom dia. Oi Bruno, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. O mês de abril é considerado o mês da prevenção contra a crueldade animal e daqui a pouco eu vou voltar falando sobre esse assunto tão importante. Eu volto daqui a pouco aqui na telinha do Bom Dia Rede B. Ok, até já. Túlio Lopes, bom dia. Bom dia Bruno, bom dia você que está assistindo a Rede B. Hoje eu converso com a psicóloga Maiara Almeida, que vai falar um pouco sobre como as crianças estão aprendendo durante a pandemia e as dificuldades do EAD, tanto para esses pequenos, como para a família e para os professores também. Ok, obrigado. Fique ligado. Danilo Tavares, bom dia. Bom dia Bruno. E falando em psicologia, amanhã saiu o resultado do SISU e a gente conversou com uma psicóloga sobre como cuidar da ansiedade para o resultado. Daqui a pouco eu trago mais informações para vocês. Fique ligado. Valeu Danilo e vamos juntos em mais uma edição do Tóia Jornal que desperta a informação para você. Este é o Bom Dia Rede B. Está no ar o Bom Dia Rede B com Bruno Ataíde. Foram abertas na última terça-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e isso acaba gerando ansiedade em alguns estudantes. Os resultados serão divulgados na próxima sexta-feira e sobre isso a gente conversa com o repórter Danilo Tavares, que vai conversar com a psicóloga sobre o tema. Danilo. Muito bom dia Bruno, bom dia você que acompanha a Rede B. E na última sexta-feira acabou as inscrições para o SISU, o Sistema Unificado, que dá a possibilidade dos estudantes aqui no Brasil conseguirem uma vaga nas universidades. O resultado sai amanhã e esse período entre a inscrição e a espera dos resultados é um período de muita ansiedade. A pandemia tem provocado, fazendo com que essa ansiedade seja ainda maior. Eu estou aqui com a psicóloga Raiane Moreira, a gente vai conversar um pouquinho do que os estudantes que estão nesse período podem fazer para diminuir essa ansiedade. Essa ansiedade surge principalmente por qual motivo? Olá, bom dia Dan, bom dia Bruno. Essa ansiedade surge porque ela faz parte da gente. Então, nós precisamos sentir emoções. Estranho seria se a gente não sentisse, principalmente diante de algo novo, diante de um processo onde o estudante está vivenciando, que é o momento de uma decisão, de uma tomada de decisão. Então, a ansiedade é uma mistura de sentimentos. Tem o medo, tem a surpresa, ele não sabe ao certo o que é que vai sair nesse resultado. Mas qual é a ideia? A gente conseguir focar naquilo que realmente importa. Um passo de cada vez. Então, quando o estudante faz a prova, muitas vezes esse pensamento pode estar já. Eu passei de um curso tal, mas o foco precisa ser qual é o meu ponto nessa prova. Qual é o meu ponto, o que foi que eu vim fazer nesse dia. E diante dessa espera, é importante a gente lidar com vários cenários. E essa ansiedade, ela é natural que suba. Mas se o estudante começar a perceber que essa ansiedade estiver muito forte, ele estiver começando a apresentar sintomas físicos, os sintomas físicos da ansiedade, eles são o tachicardia, as mãos suando, muita palpitação, o coração apertado. Então, tem vários sintomas que em cada pessoa pode apresentar de uma forma. Mas os mais comuns geralmente são esses. E principalmente os pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles podem influenciar muito. Então, qual é a ideia? Direcionar o foco para os cenários. Então, você já fez a sua parte. Você já fez essa prova. E a gente vai lidar agora com algo que não depende mais de você. Agora, é lidar com acalmar o coração. Então, entender que a sua parte você já fez. Agora, diante do resultado, você vai trabalhar com aquilo que chegar para você. Então, não tem como a gente decidir o curso sem que a gente tenha nota. Então, a gente vai primeiro lidar com... Primeiro, espero a nota. Depois, decido o que fazer com a nota. A nota deu para isso? Não deu para isso? A gente vai lidando com os cenários ao longo que eles vão chegando para você. Então, qual é a ideia? Direcione o seu foco para as coisas que te fazem bem. Busque alguma atividade que te distraia, te relaxa. Para poder a gente ir lidando com essa ansiedade. A gente não tem como jogar ou se livrar da ansiedade, do medo. Mas a gente tem como viver com ela. E viver de uma forma positiva. Andando junto e não querendo expulsar ela. Então, entenda que isso é um processo natural do ser humano. Mas que ela é precisa também. Porque se a gente não tivesse ansiedade, a gente nem levantava de casa para resolver nossas coisas. Para poder estudar, trabalhar. Então, o foco é esse. Trabalhar um passo de cada vez. Geralmente, doutora, esse desgaste emocional pode acontecer em uma situação como essa, específica. Ou outras questões podem levar a um desgaste emocional. Para quem está se sentindo agora desgastado, quais são as dicas práticas do que fazer para dar uma amenizada nesses sintomas? Então, esse desgaste pode estar sendo ocasionado por diversos fatores. Que a gente não tem como entender. Só precisa entender de acordo com a realidade de cada família, de cada pessoa. Então, é buscar compreender aquilo que geralmente está gerando a maior preocupação. Então, o que é que mais te preocupa no momento? Qual é a área da vida que mais está te afetando? É a família? É o medo? É a pandemia? É o futuro? Para poder, quando a gente entender de onde está surgindo esse maior desgaste, a gente conseguir tratar. Então, se a pessoa está apresentando algumas dificuldades de conseguir lidar sozinho com a exaustão emocional, com o desgaste da mente, dos pensamentos, o ideal seria a busca de um profissional mesmo para poder ajudar nesse suporte nesse momento. Muito obrigado, doutora. Então, você que está nesse momento, esperando, aguardando aí a sua nota, siga as dicas da doutora. Pense em uma etapa de cada vez. E se você vê que o seu problema tem se agravado nos últimos tempos, procure um profissional. É com você, Bruno. Muito obrigado, Danilo, pelas informações. Só lembrando que os resultados seriam divulgados amanhã, mas o MEC prorrogou as inscrições até esta quarta-feira. Os resultados saem agora na sexta. E ainda falando em educação, como os estudantes têm lidado com as aulas remotas, Túlio Lopes está aqui para falar sobre isso. Túlio. Bruno, hoje eu estou aqui com a doutora Mayara Almeida, e a gente vai tentar entender como funciona essa relação do EAD para as crianças, para os familiares e até para os professores, com essa troca, essa mudança de realidade durante a pandemia, que já faz um ano. Mas ainda causa problemas para muita gente. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Bom dia, Túlio. Bom dia, Bruno. Todos que estão nos acompanhando. Essa questão da aula online, remota, híbrida, tem realmente causado muitos desafios, tanto para as crianças, quanto para as famílias, quanto para a escola. É uma situação realmente nova, que ninguém estava preparado para viver. Então, tudo teve que acontecer muito rápido, para que pudesse haver esse retorno escolar. Todo mundo ficou muito preocupado. Será que a criança vai perder o ano? Será que esse aprendizado realmente vai acontecer? Claro, isso é um ponto a se pensar. Mas eu queria dizer e deixar muito claro que escola é escola, casa é casa. Então, se houver dificuldade, se houver realmente situações que estejam atrapalhando, é importante que os pais percebam e possam ponderar essas situações. Porque realmente é uma situação muito nova, a criança, por mais que seja pequena, ela está percebendo essas situações todas que estão acontecendo. A escola está tentando se preparar, os professores estão se esforçando para se especializar e conseguir dar conta. Os pais estão trabalhando, tendo que ser tutores. Então, assim, calma. As coisas vão se apaziguando, vão se colocando no lugar, dentro das possibilidades de cada um. As crianças mais pequenas, elas não devem ficar muito tempo na tela, entre 15 e 20 minutos, um descanso. As crianças maiores e adolescentes já conseguem essa disponibilidade, né? Bessar é preciso outras formas de brincar, para que a criança possa realmente estar ali e se interessar por aquele lugar, para não passar todo esse tempo achando que a escola é um lugar chato. E, doutora, eu sei que para os professores e para a família também é bem estressante lidar com isso, mas para a criança também. E como o estresse e essa ansiedade podem se manifestar nas crianças? Olha, pode se manifestar com dificuldade de dormir, com dificuldades alimentares, com agressividade diferente de antes, com ansiedade, com apego muito maior, quando a mãe ou o pai está por perto. Então, assim, qual foi a mudança que a criança apresentou? Como é que a criança era antes e que agora não é mais? É preciso ficar atento a essas sensibilidades. Além de ficar atento com a forma de melhorar essa experiência, tanto para a criança como para os pais, existe algum modelo que a gente possa seguir? Modelo não existe, mas existe uma informação que é sempre muito válida, que é buscar se apegar naquilo que é bom. E é muito bom estar com uma criança, com um filho saudável, com um familiar por perto. Então, apesar da situação drástica que a gente está vivendo, é preciso que a gente possa aproveitar aquilo que nos resta, que é o vínculo familiar, que é a integração que está ali ao nosso redor. É isso, Bruno. É necessário manter o aprendizado, principalmente agora na pandemia, que a gente precisa estar fiel aos nossos sentimentos, estar mantendo a calma. E para as crianças, a gente mais ainda precisa ter cuidado. Então, se você tem uma criança em casa, se você mesmo assistir a aula EAD via remota, vamos perseverar e vamos manter o foco, porque não está fácil, mas com um pouquinho de tempo a gente consegue superar isso. Persistência, Túlio. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora falar com o Deice Ponciano, porque abril é o meio da prevenção contra a crueldade animal Deice, assunto para você. Oi, Bruno. Bom dia para você novamente. Exatamente. A gente vai falar agora sobre esse mês da prevenção contra a crueldade animal. E os maus-tratos não são apenas físicos, existem também os maus-tratos psicológicos. E a gente vai conversar agora com o veterinário Luiz Trevisan, que vai explicar um pouco sobre esse assunto. Bom dia. É um mês importante, né? Falar sobre a crueldade animal é importante dentro da sociedade, porque é um assunto que precisa também de notoriedade, né? Com certeza. Isso é uma coisa que envolve não só a crueldade, como os maus-tratos, como se disse, que podem ser apenas psicológicos, nem sempre envolve violência física. E vários estudos já demonstram que existe uma relação entre violência contra crianças, violência doméstica, maltrato dos animais, existe uma intersecção entre esses pontos. Então, é considerado quase um problema de saúde pública já. E o que é que se caracteriza, né? Com o maltrato animal? Então, existem várias características em diferentes graus de maltrato. Existe a crueldade mesmo, a violência, aquela quando você machuca o animal, infringe ele a dor propositalmente. Existem os maus-tratos que não são propositais, mas, às vezes, por uma falta de cuidado, o animal ficar preso sem conseguir deitar ou sem poder se levantar, sem dar a volta sobre si mesmo. Num lugar onde ele não tem sombra, um ambiente que ele possa ficar fresco, ficar no sol, falta de comida adequada, falta de água limpa, fresca para ele beber, também é considerado um maltrato. Inclusive, chega aquele aspecto do... não abandono, mas do descuido, assim, um paciente que tem um tumor muito grande que atrapalha a vida dele, ou está com uma lesão, uma ferida aberta, sangrando, o cara mostrando, demonstrando claramente que tem uma doença, e o tutor acaba não tendo o cuidado, ou levando para um profissional ter aquele cuidado, deixa o animalzinho lá do jeito que está, também é considerado um maltrato. Com relação à questão psicológica do animal, quando é que você identifica que ele está sofrendo ali um maltrato psicológico? Como é que a gente consegue identificar que o animalzinho está sofrendo aquela pressão psicológica que está interferindo, inclusive na vida do próprio pet? Então, existem vários indicadores, isso é descrito até em alguns guias sobre identificação de maltrato animal, que são você observar como aquele pet reage na presença do tutor, na presença de outras pessoas, na presença do dono, se ele tem interação com os outros animais, se ele fica com medo, se ele tem algum tipo de socialização. Em geral, não é muito difícil identificar um paciente que não é bem tratado, ou que sofre algum tipo de maltrato em casa. Doutor, a gente está falando sobre um assunto muito importante, então eu vou trazer o caso de uma telespectadora nossa, que ela adotou um cachorrinho, que já veio de outros donos e que ele era muito agressivo com outras pessoas. Ele, quando alguém chegava perto dela, que ele adotou ela como dona também, ele começava a agir com agressividade. Ele chegou até a desmaiar em algumas vezes, em situações assim que provocavam nervoso. Então, isso pode ser um trauma psicológico que ele tenha sofrido também, né? Com certeza, existe o estresse devido à lembrança do que lhe ocorreu, né? E muitas vezes isso acontece, inclusive, em pacientes que foram tirados filhotes da rua, mas que passaram por experiências traumáticas. Eles têm aquele gatilho que faz com que eles tomem esse tipo de postura, de não aceitar a socialização, não aceitar a convivência. É muito comum o caso de pets que vieram da rua que não deixam o homem chegar perto, outros que não gostam de mulher, que não gostam de pessoas vestidas de azul. Existem vários casos, e é possível claramente você identificar aquele gatilho. Alguns casos não são tão simples de identificar o gatilho, mas você percebe que o animal, por mais que seja feliz, alegre, queira brincar com qualquer mudança, qualquer pessoa nova que entra no ambiente, ele fica um pouco arredio, com medo, sem saber o que fazer. O rabinho entre as pernas, acaba se urinando. Isso pode ser uma lembrança de alguma situação traumática. E como é que pode ser tratado, né? Um quadro desse tipo, como é o tratamento? É importante o acompanhamento de um profissional, né? Com certeza. O melhor tratamento para esse tipo de situação, primeiro, é manter a saúde dele em dia, porque se ele tiver com o corpo são, ele vai poder ter menos causas de estresse que vão fazer com que ele se desenvolva socialmente melhor. E o principal é a socialização. Ele ter a convivência com outros animais, em casos de cães, ter os passeios guiados diariamente, conviver, nem que se chegue a perna, mas que veja outros animais também, com outras pessoas, ter o convívio com pessoas, de preferência, se puder ter pessoas com pets, que junto com ele, isso vai fazer com que ele passe a ter aquele hábito de ver outras pessoas, ver outros animais, deixar que toquem nele, como uma coisa normal. Você tem que condicionar ele a uma vida feliz e saudável, infelizmente. Muito obrigada pelas informações, os esclarecimentos. Esse foi o veterinário Luiz Trevisão, falando sobre o mês de abril, que é o mês de combate à crueldade animal. Volto com você aí no estúdio. Precisamos de leis mais rígidas para punir quem maltrata animais. Muito obrigado, Deise, pelas informações. E agora vamos falar sobre a morte do príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth. João Neto, direto da Suíça. O marido da rainha Elizabeth estava com 99 anos, iria completar 100 agora em junho. O príncipe já estava com a saúde bem debilitada, teve algumas internações e na última internação se submeteu a uma cirurgia cardíaca. O príncipe foi muito importante para a coroa britânica. Ele foi importante numa Inglaterra de reconstrução depois da Segunda Guerra e também para a modernização da indústria, tanto inglesa quanto europeia. João Neto, para a Rede B. Vamos falar agora de uma novidade que chegou a João Pessoa e está chamando a atenção. É a impressão de fotos na espuma do café de Esponciano. Conta aí a história. Não é novidade que um ponto imprescindível para manter a saúde em dia é beber muita água. Mas para boa parte dos brasileiros, tem uma bebida que não pode ser deixada de lado. O bom e velho cafezinho. Uma pesquisa da empresa holandesa Jacob Zegberts coloca o café como a segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás só da água. O levantamento sugere ainda que o brasileiro toma de 3 a 4 xícaras de café por dia, em média. O último estudo do IBGE, divulgado em 2018, constatou que o consumo do café supera até o da dupla mais famosa do nosso país, o arroz e feijão. Com essa fama toda, é possível entender o que essa bebida significa. O café é uma paixão do brasileiro e, na verdade, é uma paixão mundial. O café desperta paixões, amores, vidas, sonhos, idealismos. O café é um estimulante. O café faz bem para a saúde física, mental, espiritual das pessoas. Não há como despertar melhor do que um café. Então, o café faz parte da vida. E essa cafeteria em João Pessoa resolveu inovar. Além da degustação variada, o cliente também pode levar a experiência de tomar um bom café para casa. Cápsulas de vários grãos estão disponíveis. Ele pode levar para casa de acordo com o gosto dele e de acordo com a máquina que ele tiver, a quantidade que ele tiver. Então, nós estamos aqui para servir o cliente da melhor maneira possível, com o melhor café que existe. Mas a grande novidade é a impressão na espuma do café. Essa tecnologia já existe em outros países. E João Pessoa foi a primeira capital nordestina a implementá-la. Custa só R$ 5,00 a mais no valor do café escolhido e o cliente pode ter a foto que quiser estampada na bebida. Achamos que é super importante, além de você degustar um excelente café, você registrar esse momento de forma visual. Quer seja com a foto sua, quer seja com a foto do ente querido seu, quer seja uma comunicação que você queira passar via foto. E isso é possível. Em apenas um minuto, o cliente pode usar o celular, conectar a câmera ao QR Code que está na impressora, abrir o WhatsApp e selecionar a foto que deseja imprimir. E como num passe de mágica, o cliente une o amor pelo cafezinho e a paixão pela fotografia. As grandes fotografias da vida estão gravadas no nosso coração. O café, mesmo que seja por um instante, essa imagem gravada aqui, ficará por toda a eternidade nos olhos, na alma e no coração. Perfeita essa ideia. São inúmeras possibilidades. Dá para fazer pedido de namoro, de casamento, relembrar um momento especial. A cafeteria fica localizada no Complexo Toros de Neve, no bairro do Altiplano. Intervalo agora. Daqui a pouquinho tem informações sobre as aulas presenciais no Pará. E tem aumento no preço do... Gás de Cozinha, Danilo Tavares. Mais um, né? É isso mesmo, Bruno. A gente está aqui para trazer mais informações que não são animadoras. Aumento no Gás de Cozinha, mais uma vez. Prepara o bolso, consumidor, porque não tenho boas notícias para você. Não sai daí, e daqui a pouco volta o Bom Dia Rede B. A notícia não tem hora para acontecer. Por isso, nossa equipe está atenta aos principais fatos que irão virar notícia, seja nas primeiras horas da manhã ou durante a noite. Estamos nas ruas em busca de um jornalismo autêntico e de qualidade. A equipe da Rede B, HD com exclusividade, chega no momento de uma denúncia. Pelo menos uma vez por ano, quando a chuva aperta, é essa situação que a gente se encontra. Somos a Rede B! Bom dia, Rede B de volta. Foi suspenso o retorno das aulas presenciais no Pará. Vamos direto para Belém, onde está o repórter Felipe Rodrigues. Felipe, bom dia para você. Olá, Bruno. Bom dia para você. Bom dia a todos. E aqui, para a região inteira do Pará, foi decretado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região a suspensão das atividades presenciais para professores de instituições de ensino da rede privada. Esse decreto vale até o dia 4 de maio e para quem descumprir, esse decreto está previsto uma multa de R$ 500,00. Podendo ser aplicado R$ 500,00 para cada dia útil trabalhado ou revertido para cada profissional mantido em trabalho presencial. As aulas aqui no Pará vão voltar no dia 12 de abril devido à situação do Covid-19. Bruno? Valeu, Felipe. E vamos voltar a falar com o repórter Túlio Lopes, que já está aqui na tela, porque tem mudanças a partir de hoje no Código de Trânsito Brasileiro. Túlio? É isso mesmo, Bruno. Eu estou aqui na PRF para falar com a Priscila Machado sobre essas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Priscila, quais são os principais fatores que vão levar essa mudança que começa a partir de hoje valendo em todo o território brasileiro? Sim. Uma das mudanças é em relação à Carteira Nacional de Habilitação. Anteriormente, elas tinham outros prazos para a renovação, por exemplo, 5 anos. Agora, até a idade de 50 anos, serão 10 anos para a renovação da CNH. A partir dos 50 anos, até os 70 anos, 5 anos. E, além dos 70 anos, o motorista que tiver mais de 70 anos terá 3 anos para a renovação da Carteira de Habilitação. Outra mudança que chama bastante a atenção em relação ao uso das cadeirinhas. A obrigação de beber esse conforto até 1 ano de idade, depois cadeirinha de 1 ano a 4 anos, permanece igual. Mas, a partir de 4 anos e até a idade de 10 anos, é necessário usar assento de elevação. Ou até a criança completar 1,45 m. É necessário o assento com cinto de segurança no banco traseiro. Após 10 anos, ou completar 1,45 m, a criança pode utilizar o assento de segurança sem precisar do assento de elevação. E, para as motos, crianças a partir de 7 anos, anteriormente, poderiam utilizar motos. Mas, a partir de agora, serão crianças a partir de 10 anos de idade. Então, só poderá ser levada em motocicleta aquela criança que tenha 10 anos de idade e que possa se segurar na motocicleta. Ela tem a altura suficiente para se segurar na motocicleta. Além disso, a mudança ocorre nos faróis. Os faróis serão obrigatórios apenas em pistas simples durante o dia, durante a noite, em qualquer rodovia, qualquer pista. E, também, se houver encerração, mesmo durante o dia, ou chuvas fortes, é necessário, sim, utilizar os faróis. Importante que todos, ao sair de casa, verifique se seus faróis não estão queimados. É um item de grande segurança e importância para a localização do seu veículo. Principalmente, se você for andar em rodovias e também em rodovias de pistas simples, para que o outro veículo, que venha no outro sentido, visualize o seu veículo. Bruno, essas mudanças vão acontecer a partir de hoje e é muito importante a presença da PRF fiscalizando e alterando esses códigos para que o trânsito venha a ser dinâmico e fluente. Mas uma coisa que está chamando bastante atenção aqui na Paraíba foi uma operação realizada na semana passada, em que a PRF acompanhou em comboio uma ambulância que estava tratando o paciente em urgência da Covid-19. A Priscila também vai explicar a gente como aconteceu essa operação. Sim, nós fomos avisados. Na noite ainda da última quinta-feira, na cidade de Natal, a PRF no estado do Rio Grande do Norte foi avisada também pela PM do Rio Grande do Norte a necessidade de a escolta acontecer para um paciente que estava em estado grave pela Covid-19, com o tratamento de um ECMO, é um pulmão extracorporal que se utiliza, é um tratamento aparentemente novo, é inovador e essa vítima deveria ser levada até Recife, que é o centro de referência para esse tipo de tratamento. Então, nós fomos avisados. A PRF de Natal do Rio Grande do Norte entrou em contato com a PRF na Paraíba e também em Pernambuco. E podemos fazer essa escolta, essa operação com grande satisfação, porque nosso intuito é salvar vidas e graças a Deus deu tudo certo. O paciente chegou, faltava ainda 35 minutos para que o aparelho finalizasse sua bateria, então era necessário sim a urgência, se não tivesse ocorrido esse tipo de situação, se não tivesse ocorrido a operação, infelizmente o paciente não chegaria a tempo e a escolta foi realizada. A PRF Rio Grande do Norte, PM do Rio Grande do Norte, PRF Paraíba e de Pernambuco. Para isso, Bruno, esse é um exemplo da eficiência, tanto dos agentes da PRF como dos profissionais de saúde, juntos, salvando vidas. Porquanto que é necessário a cooperação de todas essas forças para que a gente venha sair dessa situação sim e que mais vidas iam ser salvas, tanto com o equipamento extracorporal como na eficiência dos profissionais de saúde, de fiscalização, dos decretos que estão sendo aqui efetuados na Paraíba, tudo isso em conjunto para salvar a nossa vida, a de quem a gente ama. Então fique em casa, usa máscara com eficiência, passe álcool em gel e fique ligado no Código de Trânsito, tá? Volto com você. Valeu, Túlio. E atenção, consumidor, tem novo aumento no gás de cozinha. Danilo Tavares de volta com a gente. É isso aí, Bruno. A gente segue trazendo informações para vocês, uma informação agora não muito boa para os brasileiros e também para os revendedores que trabalham com o gás de cozinha. Esse é um item essencial na vida do brasileiro, mas tem atingido valores cada vez mais exorbitantes para o orçamento familiar. O gás de cozinha teve um novo aumento na última segunda-feira e passou de R$ 85,00 para R$ 88,00, um valor que já é muito alto em relação às economias dos cidadãos aqui do Brasil. E a gente está aqui para conversar hoje com a Taciana Faria. Muitos revendedores conseguiram até segurar o preço um pouco no repasse para os revendedores. Até a última sexta-feira, a Taciana conseguiu segurar o preço ainda no valor de R$ 85,00, mas ela tem observado que muitos clientes têm deixado até de procurar o serviço. Não é isso, Taciana? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Taciana, então assim, desculpe interromper, você tem observado realmente uma queda na procura desse item que é essencial para os brasileiros? Sim, sim. Hoje a gente tem um déficit, uma queda de 30% de nossas vendas. Infelizmente, esse ano, já tivemos aproximadamente 4 aumentos. Então, é lamentável, porque provavelmente esses aumentos vão ser mensais, de acordo com o aumento do dólar. Então, para a gente que somos revendedores, a gente não sabe como é que fica esses reajustes e estamos sempre passando para os nossos clientes. Então, com isso, o que a gente faz, na verdade, de diferencial para segurar e fidelizar os nossos clientes é promover promoções, brindes, sorteios, que é isso que a gente segura e que atrai os nossos clientes. Mas, lamentável, a gente estava com esse preço de R$ 85,00, como você falou aqui, até sexta-feira, segunda teve esse aumento. A gente ainda conseguiu segurar um pouco, mas, infelizmente, hoje a gente não tem mais como segurar, porque a gente tem a questão dos impostos, tem a questão dos funcionários, tem a questão da gasolina que também aumentou. Então, a gente tem que repassar para o consumidor final. Hoje, o nosso preço está R$ 88,00, certo? Um preço bem acessível, bem justo para os nossos clientes, mas tem empresas hoje, tem hoje empresas que o preço está hoje na aproximadamente R$ 95,00. Então, nós somos aqui do Alto do Matheus, nossa revenda, é a DM Gás, acredito que todos devem conhecer, entregamos em todas de uma pessoa, mas, assim, tentamos deixar um preço justo para a gente não perder mais clientes. Hoje, infelizmente, a gente trabalhar com gás está sendo muito difícil, nós revendedores. E esses aumentos é uma coisa que vocês não conseguem nem controlar. Vocês conseguem mensurar se tem mais aumento vindo por aí? Eu creio que sim. Como foi dito, a gente tem acompanhado de acordo com o aumento do dólar, provavelmente mensal isso, a gente não tem essa proporção e essa certeza. É tanto que a gente sempre passa para os nossos clientes que, infelizmente, a gente não tem como ter um preço fixo hoje para passar para eles, de acordo com esses aumentos que a gente vai divulgando os reajustes. Então, a gente não tem como dizer realmente uma certeza de quantos aumentos terá para passar para os nossos clientes. Infelizmente, é uma situação bastante complicada. Muito complicada, muito complicada. Hoje, trabalhar com gás, eu vou dizer, se você quer montar uma empresa, não escolha o ramo de gás, porque está muito difícil de se trabalhar. Até porque vem a questão dos clandestinos. Os clandestinos, infelizmente, eles acabam ocupando esse espaço, conseguindo aí clientes. Por quê? Porque eles não pagam impostos. A gente paga. A empresa que é legalizada, ela tem essa, infelizmente, essa dificuldade hoje de sobreviver. É por isso que muitas empresas hoje fecharam por conta disso. É isso, Bruno. Como você pode observar, tanto as empresas têm sido prejudicadas quanto o consumo do final. e a gente não sabe onde esse número vai parar. Muito obrigado, Tatiana. Eu é que agradeço aí, tá certo? Pela atenção e espero poder ter passado uma informação concreta e sincera para os nossos consumidores. Obrigado, é com você, Bruno. Muito obrigado, Danilo, pelas informações. O vento está forte aí, viu? Derrubou até um negocinho ali atrás, mas é normal. Ó, pessoal, bom dia, o DLB de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Sexta-feira tem mais com o Matheus de Souza. Segunda-feira, nove da manhã, vocês já sabem, encontram o Marcado aqui comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.